Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e como você pode ver aí na tela, hoje a gente tá aqui pra falar sobre os jogos grátis aí da PSN Plus e da Live Gold de Julho de 2020. E como vocês já tão vendo aí, a gente começa falando sobre a PSN Plus que completa aí 10 anos de aniversário e a gente tem o primeiro jogo grátis que é ele, NBA 2K 2020, NBA 2K 2020, basicamente esse o jogo. E é isso aí cara, é um jogo de basquete, é o melhor jogo de basquete que tem atualmente no mercado, tem gráficos sensacionais como vocês podem ver, é uma gameplay boa também, mas tem aqueles probleminhas que a gente tá acostumado, quem joga FIFA e tá acostumado com Ultimate Team, tem a mesma coisa aqui, tem tipo um Ultimate Team e ele também é completamente pay to win, cheio de coisa maluca, então entenda, tá de graça, vale a pena você jogar, mas é melhor ficar nos modos normais. Depois temos também aí Rise of the Tomb Raider, é a sequência daquele reboot que a gente teve aí há pouco tempo atrás da Tomb Raider, da Lara Croft, é um jogo sensacional, já joguei, já zerei, eu recomendo a todo mundo essa franquia, o único que eu não joguei ainda foi o último que saiu, mas esse aí é bem legal, bem divertido, é um jogo meio pipoca assim, pra você jogar e passar o seu tempo e dar tiro na galera, tá, não é nada muito complexo, nada, é mais uma campanha bem divertida, como se fosse um filme de ação da hora, pra você passar o tempo e jogar, né cara, então vale muito a pena e tá de graça também, cara, joga, com certeza vale, tá. E geralmente ela dá só dois jogos, né, mas dessa vez não, a PSN Plus vai dar um terceiro também, comemorando aí os 10 anos, que é Erika, e é esse jogo que você tá vendo aí que você vai perguntar pra mim, Jean, isso é um jogo ou é um filme? Então é os dois, é um filme interativo basicamente, né, e você pode, como você viu ali, você pode ir fazendo as decisões baseado aí nos diálogos, nos personagens, pra onde que ele vai, o que você tem que fazer, então é um negócio bem diferente, porque ao invés de ser estilo do Heavy Rain lá, que é com gráficos mesmo, não, é com cinema mesmo, você tá vendo, é tudo filmado e o jogo é completamente assim, todo filmado e é bem legal, é uma experiência bem diferente e tem uma história muito boa de mistério e tal, de investigação, vale muito a pena você dar uma checada aí, é uma experiência diferente aqui no mundo dos jogos, né. Agora, vamos direto aqui para o Xbox aí com os jogos da Gold aqui desse mês de julho de 2020, a gente começa com ele, é WCR8, é isso aí, jogo incrível de Rally, mais um jogo de Rally, a Xbox tem dado muitos jogos de Rally pra gente ultimamente, né pessoal, é meio estranho, mas tá aí, é um jogo bom de Rally, não é melhor do que eles já deram antes, mas é legal também, WRC, pra quem não sabe, é realmente uma empresa que faz competições de Rally da vida real, então é um jogo baseado nisso, né, todas as pistas são pistas reais de Rally aí que existem nessa competição, né, da WRC e você pode fazer essas pistas do jeito que você quiser aí com os carros também, todos os carros reais e tudo com equipes reais, é tudo bem baseado nesse campeonato aí do WRC. Depois temos aí também Dunk Lords, um jogo de basquete de novo, olha aí, coincidência, hein, tanto na PSN quanto na Xbox Live, a gente vai ter um jogo de basquete, a diferença é que esse, como você pode ver, não é nada realista, pra quem jogava aí NBA Gen lá no Super Nintendo, vai ver que é basicamente um jogo estilo NBA Gen, só que com gráficos em 3D e tal, e com mais maluquizes até do que NBA Gen, né, você tá vendo aí, parece ser bem divertido e bem arcadezão pra gente jogar. Outro jogo que a gente tem agora do 360 é Saints Row 2, e esse eu vou falar aqui pra vocês, não é só mais um clone de GTA, mas é um clone de GTA muito bem feito, nessa época aqui Saints Row ainda era sério, sério entre aspas aqui, mas ele ainda não era aquela maluquice de você ter super pulo e ser o presidente dos Estados Unidos, não, ele era mais contido, era mais como se fosse uma história estilo GTA mesmo, e é bem legal esse jogo, recomendo você testar, isso, é um clone de GTA, basicamente isso. E pra terminar, temos aí Juju, sim, o jogo de uma, eu acho que é, eu não lembro que bicho que é, mas parece ser um furão e algum outro bicho que vão aí por mundos de plataformas bem bonitinhos pra você ir passando e derrotando chefões. É um joguinho de plataforma da hora, pra você jogar com a sua filha, pra você jogar com a sua mulher, pra você jogar você mesmo ali se você quiser jogar de plataforma, porque parece ser bem divertidinho. Mas é isso aí, esses foram os jogos grátis aqui, tanto da PSN Plus, quanto da Live Gold aqui de Júlio 2020. Pegue lá, não perca seu tempo aí se você tem essas assinaturas, e baixe esses jogos aí agora mesmo para o seu console, beleza? Então era isso, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau, 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 tchau...